Live ao vivo Distante assim é tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sempre gostei aqui Meu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Ao lé libertado, ao vivo E a Vera rindo Um dia vai falar isso sem nada No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Não me dói demais Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Ao vivo E você nos siga lá no meu canal Aurélio Pinto Garaújo E curta mais Músicas populares brasileiras Aurélio Berdado Vera Michael E Miriam E Miriam E Miriam E Miriam Aaaaaaah!